e aí você queria ver as galinhas ó ó e te mostrar e elas não estão todas aqui não porque algumas já estão chegando tá vendo eu com milho aqui ó eu tenho galinheiro aqui ó tá vendo onde elas dormem mas fica solto o dia inteiro e aí e começando a chegar temos que ficar lá do outro lado na tela lá não consegue entrar e aí eu vou ver aqui dentro e agora estão passando bem abóbora ó tem uns galo ali ó vai descer tudo e aí é e aí é e tem umas 50 cabeça e umas botando e bota no meio do mato aí depois chega chega com os pintinho, tem vários aqui que já foi criado, tudo aqui já, as poeireirinhas, essas vermelhinhas aí, e põe os ovos aqui, tem uns galos grandes, bonitos aqui, depois eu vou mostrar para você, vamos ver se tem algum aqui, quero beber água, olha o galo preto aí, põe um outro lá em cima, grandão, olha lá, tá vendo, botelão, e tem mais solto aí, gosta dos 250 com de mim, de fubá por mês, viu, aí que tá 28 29 Obrigado.